Você sabia que trabalhou 145 dias do ano apenas para pagar impostos? A alta carga tributária consome aproximadamente 40% de tudo que produzimos e neste dia 21 de maio corresponde aos 40% do ano e por isso representa o dia da liberdade de impostos. Hoje é o dia que a gente para de trabalhar para o governo e começa a trabalhar para as nossas próprias empresas. Aproximadamente 145 dias por ano a gente trabalha somente para pagar impostos. A partir de agora, vamos dizer assim, o dia que simboliza essa mudança para começar a trabalhar para a empresa. É claro que o imposto a gente paga todo dia, porém seria a quantidade de impostos que a gente paga durante o ano, vamos dizer assim, representa a carga tributária que a gente paga aqui no Brasil. Aqui em Brusque o ato está sendo realizado pela CDL Jovem, em parceria com três postos de combustíveis, que estão comercializando o combustível a R$ 1,69. O posto da van disponibilizou desde as 9 horas da manhã de hoje cerca de 5 mil litros de combustíveis. Já o posto de combustível RR do bairro São Luís disponibilizou 1.500 litros. E o imposto IP do bairro Santa Terezinha irá disponibilizar mais 1.500 litros a partir das 6 horas da tarde de hoje. Cada veículo pode abastecer 15 litros cada. Olha, esse momento é muito importante para a gente, pelo fato que a gente venha demonstrar para o povo, o pessoal, o quanto é o valor do combustível sem essa alta taxa de imposto que é atribuída. Então a gente faz isso com muito carinho para demonstrar para o pessoal o verdadeiro valor do combustível e o verdadeiro valor que o povo poderia estar pagando.